Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e eu trago pra vocês uma novidade rapidinho Mas antes, aquilo que a gente já tá acostumado a falar aqui não é nem por falar pessoal Realmente nós precisamos Pessoal, quem se sentir na vontade, sentir aquela gentileza no coração Mano, compartilha o teu like, velho Vai lá, já deixa o like pra ajudar o trabalho que a gente faz aqui Só você fazendo isso, o YouTube por conta pega o nosso vídeo e sobe lá pra cima Coloca a vista das pessoas, sugere pras pessoas que nem conhecem o nosso trabalho ainda Então se você quer ajudar o canal a crescer, o primeiro passo é esse Dá essa força pro Lil, vai lá e deixa o seu like agora já no início do vídeo, tá? Se ainda não for um inscrito no canal Nós temos muito conteúdo, não só de Assassin's, mas de tantos outros jogos Eu tenho certeza que de alguma coisa você vai gostar e eu vou ficar muito feliz em ter você aqui Já estamos quase alcançando aí 100 mil maninhas e maninhas Olha que legal, já pensou terminar o ano com essa marca incrível? Depende de você, meu, se você tá aqui sempre olhando o nosso canal Ou se chegou, né, agora, enfim Vai lá, se inscreva, dá esse voto de confiança pra gente e bora Galera, hoje em Assassin's Creed Valhalla, o que que acontece? Mano, a Ubisoft, ela disponibilizou pra quem não pegou Tá vendo aqui, ó? Ó, vamos lá entrar A lâmina de SCAD, caras Pra quem não pegou Ela tá custando hoje, né? Ela voltou pra cá Deixa eu entrar aqui Em recompensas, ó É que eu já tenho, tá ligado? Mas pra quem ainda não pegou 100 units, né? Units 100 Ubisoft Coins lá em cima, lá Você consegue resgatar esse item Depois eu vou mostrar ele em detalhes pra vocês, tá, pessoal? Então corre e pegar Geralmente as coisas que vêm pra cá ficam Mas, né, não vamos dar sorte pro azar, né? Tem 100 units Vem cá E pega, mano Fora isso Olha só quem tá aqui, mano Olha só quem tá aqui, galera Acabei de resgatar Olha aí, ó O arco dos guerreiros caídos O arco do Enrenhar Os guerreiros de Odin Deu mó B.O. Já faz alguns meses, né? Que a Ubisoft, ela trouxe esse item Pra dentro de Valhalla Muita gente não conseguiu pegar de jeito nenhum, né? E agora eles disponibilizaram mais uma vez, mano Então se você tá aí com o seu Valhalla Sem esses dois itens que eu acabei de mostrar pra vocês Meu, agora é a hora Aproveita, vai lá, pega Porque a gente nunca sabe, né? Como eu falei pra vocês Da última vez que esse arco ficou disponível Bastante gente pegou Mas um monte de gente não pegou E a Ubisoft tirou, mano Eles tiraram fora Mano, como tá dando um slag, né, galera? Caraca, velho Puta merda Os caras mexem, 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 mexem no jogo E nunca fica bom Saca? Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vem pra cá Vamos ver o arquinho aqui Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó É esse cara aqui, galera Já tá na aparência final Ele não muda disso, tá? Deixa eu até ver uma coisa Deixa eu até ver uma coisa Não, não, não Não, beleza Ó Então, olha aí Este arco foi batizado em homenagem a todos os guerreiros mortos em batalha E que lutarão novamente ao lado dos deuses no Ragnarok A vantagem dele Ele é um arco de caçador, tá, pessoal? Na minha opinião, é o melhor modelo de arco que existe Aumenta dano à distância Quando você estiver com a vida quase cheia Então, se você estiver com 90% do seu life pra cima Você vai ter um bônus aí, né? A distância de mais 8, beleza? Tá vendo aí? Deixa eu mostrar eles pra vocês na prática, né? Vem cá Ó Por que que eu falo que é o tipo de arco que eu mais gosto? Porque tem vários, né, pessoal? Tem aqueles que eles soltam várias flechinhas rápidas e tal Esse aqui que é o que você segura mesmo Pressiona e manda Na minha opinião, é o mais da hora, cara Então, olha aí, ó Perde tempo não, viu, cara? Na moral, não perde tempo não Vai buscar o seu arco antes que dê alguma zica, né? E você acabe ficando sem Como muita gente ficou da última vez, mano Olha aí Bonitão pra caramba, né? Mano, eu acho esse arco lindo, velho Na moral, eu acho esse arco muito bonito Beleza Deixa eu mostrar pra vocês, então Agora a arma, cara Tá aqui, ó A danada Um machado estiloso Batizado em homenagem a Yutum do Inverno Feita como oferenda Ou pra dedicar cada golpe A deusa de mesmo nome O atributo dele é Aumenta o dano leve Quando estiver com vida quase cheia Então, quando você estiver com 90% da sua vida Pra cima Você ganha aí mais 20 De dano leve O dano leve O dano leve, pessoal É o ataque básico, né? O ataque menor Quer ver, ó É isso aqui, ó Você tem o ataque Leve E você tem o ataque Forte, né? Então, quando você estiver com a vida 90% pra cima Você consegue Aí, ó Com esse golpe Ganhar mais 20 Ó E cá entre nós É uma arma bonita pra caramba, velho Na moral, mano Olha isso aqui É ou não é? Cara, é muito 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 bonita Eu tenho um monte de foto Com esse Com esse bagulho aqui, velho Eu tirei Eu nem Agora não tenho como mostrar pra vocês Mas Depois eu vou colocar nas redes sociais E é legal, mano Você usar um Quando você for tirar foto, né? Usar umas cores assim, ó É que aqui Tá Não tá no sol E também não tá na No gelo, né? Mas quando a gente vai em território de gelo Mano, fica lindo Fica lindo Fica lindo Fica lindo Galera É isso, tá? Sem muito segredo É mais pra vocês Terem acesso Tô fazendo vídeo mesmo Pra vocês terem acesso As duas armas Né? Que estão disponíveis hoje E você não pode marcar bobeira Em deixar passar, mano Corre lá Pega Né? Pega correndo E depois fala pra mim O que vocês acharam Beleza? Vou ficando por aqui Vídeo rápido Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de seguir o Leo Nas redes sociais Os links todos na descrição Peço novamente Caso não tenha deixado o like Deixa agora no final E se inscreva também Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!